Capítulo II Do Poder Executivo Seção I Do Prefeito e do Vice-Prefeito Subseção I Disposições Gerais Artigo 95 O Poder Executivo é exercido pelo Prefeito Municipal, auxiliado pelos Secretários Municipais. Artigo 96 O Prefeito e o Vice-Prefeito serão eleitos até 90 dias antes do término do mandato de seus antecessores, em pleito direto e simultâneo realizado em todo o País, para mandato de 4 anos. Parágrafo 1º A eleição do Prefeito importará, para mandato correspondente, a do Vice-Prefeito com ele registrado. Parágrafo 2º A posse do Prefeito e do Vice-Prefeito, ocorrerá no dia 1º de janeiro do ano subsequente ao da eleição, quando se prestará o seguinte compromisso. Prometo manter, defender e cumprir a lei orgânica do município, respeitar as constituições do Estado, e da República, observar as leis, exercer, com lealdade, dignidade e probidade o meu cargo, e promover o bem-estar do povo betinense. Parágrafo 3º No ato da posse, e ao término do mandato, o Prefeito, o Vice-Prefeito, e os vereadores farão declaração pública de seus bens, em cartório de títulos e documentos, sob pena de responsabilidade. Parágrafo 4º Perderá o mandato o Prefeito que assumir outro cargo ou função na administração pública direta ou indireta, ressalvada a posse em virtude de concurso público e observado, o disposto no artigo 48, inciso 2º, inciso 3º, 4º e v. Artigo 97 O Vice-Prefeito substituirá o Prefeito, no caso de impedimento, e sucede-lo a acento agudo, no caso de vaga. Parágrafo único O Vice-Prefeito auxiliará o Prefeito, sempre que por ele convocado para missões especiais. Artigo 98 No caso de impedimento do Prefeito, e do Vice-Prefeito, ou no de vacância dos respectivos cargos, será chamado ao exercício do Governo-Presidente da Câmara. Parágrafo 1º Vagando os cargos de Prefeito, e de Vice-Prefeito, far-se-á, eleição 90 dias depois de aberta a última vaga. Parágrafo 2º Ocorrendo a vacância nos últimos dois anos de mandato governamental, a eleição, para ambos os cargos, será feita 30 dias depois da última vaga, pela Câmara, na forma de lei complementar. Parágrafo 3º Em qualquer dos casos, os eleitos deverão completar o período de seus antecessores. Artigo 99 Se, decorridos 10 dias da data fixada para a posse, o Prefeito ou Vice-Prefeito, salvo motivo de força maior, reconhecido pela Câmara, não tiver assumido o cargo, este será declarado vago. Artigo 100 O Prefeito e o Vice-Prefeito residirão no Município. Parágrafo único O Prefeito não poderá ausentar-se do Município, o Vice-Prefeito, do Estado, por mais de 15 dias consecutivos, e ambos, do País, por qualquer tempo, sem autorização da Câmara, sob pena de perder o cargo. funding O racismo O racismo Pérido O racismo Pérido